Olá pessoal que segue meu canal, hoje veremos a nova lore de Draven, o carrasco de Noxus. Ouviu isso? É a morte chegando. Orphan e vivendo nas ruas de Basilish, Draven já era o falastrão, cabeça dura que vivia se metendo em brigas feias com moleques de ruas mais velhos do que ele, além de brutal montes do submundo. Mesmo tendo toda a confiança do universo na própria habilidade, até demais, alguns diriam, é pouco provável que ele tivesse sobrevivido à infância se não fosse por seu irmão mais velho, Darius, que invariavelmente tinha que terminar as brigas que Draven começava. Quando Basilish foi tomada pelo batalhão de Noxus, os irmãos chamaram a atenção do capitão Cyrus, depois que Draven tomou a decisão nada sensata de tentar matá-lo. Impressionado com o espírito guerreiro dos dois, Cyrus permitiu que eles entrassem para o exército noxiano. Por anos os irmãos lutaram com o batalhão de Cyrus, mas ao passo que Darius não teve problemas para se adaptar a essa nova vida, Draven ficava cada dia mais entediado. Não havia dúvidas quanto à habilidade dele em combate, mas todo o trabalho envolvido para ser um soldado não parecia compensar, nem oferecer a glória pessoal que ele cobiçava. Como não poderia deixar de ser, Darius chegou ao posto de comandante de batalhão, com Draven ao seu lado. No entanto, se ele pensava que esse seria o caminho mais fácil, ou uma forma de alcançar o reconhecimento individual, estava muito enganado. Alguns dizem que Draven decidiu deixar o comando de Darius, outros que ele foi forçado a sair, seja como for. As habilidades que ele tinha como campeão e duelista estavam em alta naquela época. Draven chegou a considerar o convite de várias tropas durante a ocupação de Ionia, antes de aceitar uma bela oferta nos abismos da retaliação. Por séculos, os desafiadores, conhecidos pelos espíritos bélicos, cumpriram uma função crucial em Noxus, punir criminosos e resolver conflitos entre as casas nobres. Juntando-se a eles, Draven estava determinado a receber toda a riqueza, adoração e renome de que se julgava merecedor. Porém, com guerras longas, sem data para terminar e em várias frentes, o espetáculo estava começando a perder a graça para o cidadão comum. Conforme a atenção do povo se dispersava, Draven entrou em crise, passando cada vez mais tempo nos bares e antros da jogatina mais sórdidas da capital. Ele estava falido, na pior, quando o ex-general Jericho Swain o encontrou. Swain tinha um plano para recuperar a glória perdida de Noxus e precisava da ajuda de Draven para levá-lo a cabo. Talvez Swain só tinha listado Draven para garantir o apoio futuro de Darius. Em todo caso, Draven mostrou que era uma peça indispensável do plano de Swain, depor o grande general Boran Darkwill. Depois de conquistar a vitória ao lado de Swain, Draven sorriu pela primeira vez em meses, enquanto o povo de Noxus o aclamava. Mas ele ainda tinha que cumprir seu dever. Nos dias e semanas que se seguiam a esse golpe inédito, muitos nobres da elite se recusaram a reconhecer Swain como sucessor, sendo condenados à morte na arena. Um deles conseguiu escapar das mãos do carrasco antes da execução. Guiado pelo instinto puro e simples, como sempre, Draven saltou da galeria onde estava e lançou dois machados na direção do fugitivo, acabando com ele em questão de segundos. Depois de um instante de silêncio, a multidão atônita explodiu num grito de aprovação. Draven pegou de volta os machados, erguendo e girando as armas para a alegria dos novos fãs, saboreando em êxtase os aplausos. Foi assim que Draven se tornou o carrasco de Noxus, transformando uma operação rotineira num espetáculo grandioso que ninguém ousaria perder. Logo, um produtor ambicioso e de estatura diminuta, cansado de pagar casa, comida e treinamento para os desafiadores, e vê-los morrendo diante de plateias cada vez menores, abordou Draven com uma ideia. E se todo o espetáculo das lutas no abismo fossem combinado com o senso artístico nato de Draven? E em pouco tempo, os desafiadores deixaram de ser apenas guerreiros e começaram a atuar também, cada col com uma história, estilo de luta e personalidade pitoresca, tudo orquestrado nos mínimos detalhes. As lutas costumavam ser sangrentas, afinal, ainda estávamos em Noxus, mas a morte já não era tão comum. Tripudiando os adversários e criando intrigas e rixas, os desafiadores mais conhecidos viraram lendas por todo o império, mas nenhum recebia mais atenção do que Draven. Por um tempo, ele teve uma vida de rei, sendo convidado para todas as festas e banquetes imagináveis, socializando com a nata da nova Noxus de Swain. Ele até chegou a se reconciliar com Darius, e às vezes marchava com as tropas, derrotando generais e campeões inimigos em batalhas individuais. Contudo, não demorou até que Draven voltasse a ficar inquieto. Ele tem tudo o que sempre quis e até mais, mas agora sonha com um dia em que o mundo inteiro saberá seu nome. E essa foi a lore de Draven. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Veja outras lores como essa na lista de reprodução de lores. Eu conto todas as histórias de League of Legends aqui no canal. Vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã. Tchau, galera. Também não esqueça de ver as listas de reprodução. Também não esqueça de ver as listas de reprodução. Top Curiosidades. Tchau, galera. Tchau, tchau.